Olá, neste vídeo veremos o informativo do touro girleiteiro Flamengo FIV Cabo Verde, produto de fertilização in vitro, a sua origem, características e pedigree, pedido do escrito William Oliveira. Flamengo FIV Cabo Verde, nasceu em 17 de 3 de 2019, registro JCVL 3306, pai Gengis Khan de Brasília, registro RRP 6097. Mãe, Giba FIV de Brasília, registro RRP 6875. Flamengo é de criação e propriedade do grupo Cabo Verde, fazenda Santa Luzia, de Passos, estado de Minas Gerais. Animal de pelagem vermelha, chitada, de bons aprumos, boa abertura peitoral, barbela solta, enrugada e flexível. Boca larga, narina dilatada, cabeça bem caracterizada, olhos pretos, orelhas médias, encartuchadas e gavionadas. Saída de chifres na linha dos olhos, perfil de crânio convexo, pescoço mediano, culpim bem desenvolvido, de boa inserção na cernelha. Linha dorsal é plana, de garupa levemente alta, de ângulo inclinado. Costelas arqueadas com ripas espaçadas, boa profundidade torácica, boa camada de carne no posterior e paleta. Aparelho reprodutivo em desenvolvimento, com umbigo e prepúrcio um pouco comprido. Seu pedigree paterno é formado por Gengis Khan de Brasília, animal morto que deixou várias filhas e filhos de ótima força leiteira, com alta consistência, e várias vezes líder de sumário. Filho de Sansão na Setiba, que tem na quitação de 18 mil quilos de leite. Na linha materna, Giba Fiv de Brasília, que tem lactação de 11 mil quilos e 496 gramas de leite. Mãe da raça, com vários filhos em central de coleta genética e filhas de altas lactações. É uma filha de Jaguar TE do Gavião, com a namorada TE de Brasília, que tem lactação de 9 mil quilos e 204 gramas de leite. Flamengo, tem um PT a leite estimado na BCZ de 987 quilos e 44% de confiabilidade. Opção de acasalamentos em linhagens Teatro, famoso Valeouro da Silvânia, Jograu de Brasília, Benfeitor e Radar dos Poções. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!